No Brasil, as instituições federais de ensino superior integram a Rede IFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais. Estas são as suas produções. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do Circuito Universitário. Começou ontem o primeiro encontro internacional de metais da Universidade Federal de Uberlândia. O evento vai até domingo. A abertura do encontro reuniu mais de 50 trompetistas e trombonistas de Uberlândia e região, além de alunos e professores do curso de música da UFU. Durante quatro dias serão ministradas aulas e palestras, e à noite ainda haverá concerto. Durante as oficinas, os musicistas estão tendo a oportunidade de aprender mais sobre técnicas de aquecimento e de execução musical. Este professor veio do Rio de Janeiro para participar do encontro. Segundo ele, a oportunidade é importante para incentivar a troca de experiências entre as universidades e os músicos da região. É muito importante porque você começa a fomentar na região o aumento da quantidade de músicos e o aumento da qualidade desses músicos. Então você começa a ter músicos melhores na região, o que faz com que a região se desenvolva e acaba sendo um polo cultural. O Encontro Internacional de Metais é uma realização do Instituto de Artes da UFU e dos professores do curso de música. O objetivo é contribuir com a qualificação e reciclagem dos profissionais da área. Esse evento envolve a nossa atividade como professores da universidade. Ele, ao mesmo tempo, é ensino, é extensão porque está aberto à comunidade, é ensino porque os cursos acontecem e têm aulas, é cultura porque vai haver concertos todos os dias à noite, às 8 horas da noite na Sala Camargo, aqui no Campo Santa Mônica. E é também pesquisa porque nós, como músicos, estamos sempre pesquisando a maneira de executar determinados repertórios, a maneira de alcançar o público e os aspectos que envolvem a performance da música. Luiz Otávio está no terceiro período do curso de música e fez questão de participar das atividades. Para ele, estar em contato com professores de outras instituições é enriquecedor para a sua formação. É muito importante a questão do aprendizado que você vai se retirar nesses dias do evento. É muito importante a parte de aquecimento, a parte de musculatura que você trabalha e outras muitas coisas mais que você só aprende nesses encontros. Estão abertas as inscrições para os testes de habilidade específica dos cursos da Universidade Federal de Uberlândia. O teste é exigido em oito cursos diferentes. Teatro e dança são alguns dos cursos da Universidade Federal de Uberlândia que exigem o teste de habilidade específica antes do vestibular. As inscrições esse semestre já estão abertas e continuam até o dia 3 de abril. Segundo a coordenadora do processo seletivo do curso de teatro, o exame é importante para reconhecer as características e talentos de cada candidato. O processo seletivo é muito importante para nós vermos a capacidade desse candidato que se aproxima do curso, para que ele possa responder afirmativamente as necessidades que esse curso vai apresentar para ele. Cada curso segue um critério específico de avaliação, por isso é necessário ficar atento às instruções do manual do ingressante. Lá ele tem tudo especificado, o que é solicitado em cada uma das provas, a roupa com que ele tem que vir, o tempo de duração das provas, o que vai ser avaliado. As provas serão aplicadas nos dias 19 e 20 de maio no Campo Santa Mônica. Para os coordenadores dos cursos, que exigem o certificado de habilidade específica, o exame é uma forma de o aluno conhecer mais sobre a formação acadêmica que escolheram. A habilidade específica é fundamental para que o candidato perceba qual o caminho que ele está percorrendo, até porque cada curso tem um perfil, então ele começa a dialogar com o perfil do curso e também a gente consegue perceber e identificar se o aluno de fato tem habilidade para profissionalização, que é uma profissionalização em quatro anos. Espaço Diversidade Cultural, um novo local para apresentações artísticas e oficinas aqui em Uberlândia. E para conhecer um pouco mais sobre os trabalhos realizados, nós estivemos por lá. E a cara? Está indo. Ontem falamos no telefone por quatro horas. Quatro horas? Isso não é mais uma cantada? Isso é quase... E o vento levou? Uma bióloga que se apaixonou pelo teatro. Eu sempre soube que um dia eu faria teatro, não sabia quando. E aí eu decidi, no ano passado, buscar, conhecer um pouco mais, e agora eu estou ingressada também no curso de teatro da UFO. Psicologia e teatro. Será que tem algo a ver? Pois é, Rafael é formado em psicologia, faz mestrado na área e experimenta atuação nos palcos, o que pode servir até mesmo como laboratório para os estudos. Tem tudo o caráter da ficção, né? Por conta do estudo disso, do que é a realidade, o que não é, a parte como cada um assimila, a representação que cada um tem de si. Os dois atores encenam a peça O Pediatra, baseada nos textos de Nelson Rodrigues. Um grande desafio para quem está começando nos palcos. O tema do mestrado também é com ele, com o Nelson Rodrigues, no diálogo com a psicanálise. Então, por ter esse caráter de ruptura e a gente conseguir expressar isso, eu acho mais difícil. Então, acaba com uma cobrança maior. Segundo a diretora do Diversidade Cultural, este é um novo espaço para o mercado da arte em Uberlândia. A ideia é que, se na nossa cidade não existem espaços para que os artistas possam estar fazendo a sua arte, Então, é a gente poder colaborar. Somos nós, os artistas, tentando abrir caminhos, mais caminhos, né? Para a cultura acontecer dentro da nossa cidade. Espaço novo, gente nova. Aqui também é um local para descobrir novos talentos. Então, acaba a gente descobrindo algumas pérolas pelo caminho e as pessoas percebem que, na verdade, tem uma veia artística. E já tem um bom tempo que eu estou nessa estrada e descobrindo coisa nova. Hip Hop, Reggae, Afro. Os dançarinos realizam este trabalho há muito tempo. E agora resolveram se unir e formar um grupo, o Etnos Dance. A proposta do Etnos Dance é mostrar a nossa cultura e as veridades de coisas que a gente pode fazer. Misturando o Afro, o contemporâneo, o break, o pop, o Hip Hop, tudo que a gente puder estar dançando. A gente vai dançando. Neste palco serão realizados vários projetos envolvendo dança, teatro e trabalhos do grupo diferente. Nesse espaço, nós vamos trabalhar sempre com essas perspectivas. As oficinas que vão acontecer durante o semestre e durante o ano também vão ter essa perspectiva, né? A gente está sempre trabalhando diversas linguagens teatrais, tanto de texto quanto de corpo, com autores clássicos, com autores mais desconhecidos. E dança que tem uma perspectiva mais abstrata, né? Com expressão corporal. Esta edição do Circuito Universitário fica por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima! E até a próxima!